Nós sabemos que cada governador tem as suas demandas locais, nós sabemos que os governadores querem discutir uma série de coisas que muitas vezes parece que nós não queremos discutir, mas nós temos que discutir. A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional e é uma coisa que nós vamos ter que discutir, nós podemos acertar, nós podemos dizer que não pode ou que pode, mas a gente não vai deixar de discutir nenhum assunto com vocês. A segunda coisa é que nós queremos ouvir quais são as coisas que vocês consideram prioritárias para os estados de vocês. Cada governador ou cada governadora tem uma obra na cabeça que é a obra do seu sonho, que é a obra principal para o estado, para uma região e nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir, sabe, o sacrifício de fazer uma obra dessa. eu pretendo fazer com que o BNDES volte a ser um banco de desenvolvimento e para ser um banco de desenvolvimento ele tem que ter paciência e competência de se for necessário emprestar dinheiro para que governadores possam concluir obras consideradas, sabe, inevitáveis para o estado. é esse o papel do BNDES, foi no meu governo e voltará a ser, o BNDES voltará a ser um banco de desenvolvimento, o dinheiro que o BNDES captar ele tem que ser repartido com investimento para pequena e média empresa, para grande empresa, para governadores e para prefeitos dependendo da qualidade e da importância da obra. Se o governo tiver as contas em ordem, tiver possibilidade de endividamento, não há porquê o governo federal, através dos bancos públicos, facilitar com que esses governadores tenham acesso a recursos para fazer as obras que são consideradas, sabe, importantes para cada estado.